Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco lhe dei Já tive mulheres de tipo atrevida, de tipo acanhada, de tipo vivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive nozela e até uma triste Mulher de cabeça desequilibrada, mulher confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi como o sol do bem, mas tudo tem um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores Com umas até certo tempo fiquei, pra outras apenas um pouco lhe dei Já tive mulheres de tipo atrevida, de tipo acanhada, de tipo avivida Casada, carente, solteira, feliz, já tive nozela e até uma triste Mulher de cabeça desequilibrada, mulher confusa de guerra e de paz Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi como o sol do bem, mas tudo tem um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei, fiquei na saudade Foi como o sol do bem, mas tudo tem um fim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida, a minha vontade Você não é mentira, você é verdade É tudo que um dia eu sonhei pra mim